Olá pessoal, bem-vindos a este canal. Você sabia que a observação de aves é uma atividade praticada no mundo inteiro e tem milhões de adeptos? Viajar para o nordeste do país para passar em ar na Caatinga foi ótimo. Esse ambiente é mais aberto e com florestas secas, o que facilita a localização e avistamento das aves. O bioma Caatinga é uma importante área de endemismo para as aves da América do Sul. Ou seja, muitas espécies de aves ocorrem só aqui. Veja como foi fácil encontrar esse urubu-rei. Que bicho lindo! A Gralha cancã é espetacular. Seu canto faz parte da paisagem por aqui. Encontrado apenas neste bioma, o Tiekaburé é uma espécie considerada alvo pelos observadores de aves. Todo mundo quer ver e fotografar. O golinho pode ser encontrado comendo sementes no chão, mas sempre tem um trabalhando de sentinela. Mesmo em áreas mais urbanas, podemos passar em ar. Olha esse João Bobo pousando para a foto. É realmente inesquecível ver as araras azuis de lear voando livres, leves e soltas. Essa espécie, há pouco tempo atrás, foi quase extinta. Grande parte de sua dieta é formada pelos cocos do licurizeiro. Essa espécie é fundamental para a subsistência dessas araras. A maracanã verdadeira forma às vezes bandos grandes e bem barulhentos. Com o auxílio dos binóculos, podemos reparar nos mínimos detalhes. Olha essas lindas asas azuis. Para as aves de rapina, realmente nunca é fácil encontrar comida. Nesta paisagem seca, o corrupião ou o sofrê realmente é um colírio para os olhos. O tem farinha aí é outra espécie que dá voz a esta paisagem. Sempre em busca de sementes, o cardeal é uma espécie comum no Nordeste. Com sua crista avantajada, a choca do Nordeste é extremamente fotogênica, mas não para quieta para a foto. Em regiões mais altas e com uma vegetação bem arbustiva, é possível encontrar o bacuralzinho da Caatinga, outra espécie endêmica. O batuqueiro, com seu bico vermelho, é fácil de identificar. Já o suiriri cinzento, dá um pouco mais de trabalho. O famoso periquito da Caatinga, tem sua barriga bem amarela, que o distingue dos outros periquitos daqui. O tempo passa rápido, quando se tem tantas espécies diferentes para observar. Tanto o Bicapau Pequeno, quanto o Arapaçu Beija-Flor, buscam larvas de insetos no interior de troncos e galhos. O Bicapauzinho Pintado é realmente pequeno, e às vezes fica difícil de localizar em meio à vegetação. Com um topete característico, o Bicapau Ocráceo é bem interessante. O finfim, com sua plumagem característica, é bem comum e fácil de identificar pelo canto, assim como a choca barrada do Nordeste. Pequeno e com sua cauda sempre levantada, o Papa Moscas do Sertão é considerado outra espécie alvo, na Caatinga. Se você gostou desse vídeo, aperte o like e se inscreva para receber mais vídeos como esse. E lembre-se, que a observação de aves é a melhor maneira de se reconectar com a nossa mãe natureza. Obrigado, volte sempre! E aí E aí E aí E aí